O que eu mantenho aqui é a paixão, ou a necessidade. Se fosse futebol, meu amigo, você acha que eu estava carregando minha mala? Contra-ataque, Gustavo, quem fecha? Chibaneres! A bala voltou. Outra vez Gustavo, subiu Giba, bateu Giba, defesa lá atrás, a bola deixada, acabou! Não pode tomar doco no simples, no contra-ataque, caralho! Quem quer realizar o seu sonho, não vê limites. Botou para a pala pequena, subiu, batendo a defesa de Cuba. As cubanas se viram de qualquer maneira, a bola batida para fora! Ele deu a bola dentro! Será que a gente é, amarelona mesmo? É uma grande sorte, hein? Não tem ninguém atrás. Vem ela, vem ela! Para quem se dá, Ricardo? Para o André! Para o meu defesa, não foi ainda do título, agora pode ser! Agora é! Nós tínhamos problemas em 2007. Simplesmente ele não dispensou. E nós temos que manter o voleibol brasileiro como o melhor voleibol do mundo. Que eu não deixaria esse grupo errado. Esse bombaio! Agora! No bloqueio! Abriu! Para o André! O voleibol brasileiro tem a cara do povo brasileiro. Sou respeitado em qualquer lugar que eu vá.